Qual a diferença entre um limite STEL para um limite TETO? Você sabe essa diferença? Acompanhe esse vídeo aqui. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado criador do método HO Fácil Agentes Químicos, um método que vai te ensinar um passo a passo para você dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. E sou também diretor executivo da Analíticas Brasil Laboratório, referência mundial na análise química para a higiene ocupacional, onde a nossa missão é ser o seu porto seguro na tomada de decisão sobre as avaliações desses agentes. E hoje, no nosso quadro Analíticas Responde, eu vou falar de limites do tipo STEL, e limites do tipo TETO. Você sabe essa diferença? Você se confunde um com o outro? Porque eu já vou te adiantar. Eles são diferentes. Mas cabe você dominar esses assuntos dos agentes químicos para poder ter mais confiança, segurança, na hora de fazer as suas avaliações para a HO. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero te pedir um favor. Um único favorzinho, que é, em troca desse conhecimento que eu vou te passar aqui, pô, dá um like aí para mim. Clica nessa mãozinha, não custa nada você dar um cliquezinho nessa mãozinha aqui ou tocar no coraçãozinho aí para a gente. Isso é muito importante para mim, porque eu vou saber que realmente esse conteúdo aqui é bom, você está gostando, você gosta dos meus conteúdos, e as redes sociais também entregam eles para mais pessoas. Então em troca disso, dá um clique aí para mim, beleza? Vamos começar falando de STEL e TETO. Para a gente começar a falar desses assuntos, é fundamental a gente entender aonde que estão esses limites. Essa foi uma dúvida que me enviaram, então eu estou partindo do pressuposto que a gente está falando da CGH. Por que disso, Leandro? Porque STEL é um tipo de limite que está só na CGH. Isso é fundamental você saber para dominar os agentes químicos. O limite TETO a gente tem tanto na NR15, no anexo 11, quanto na CGH. Mas essa confusão começa a acontecer porque na CGH, que é aonde que tem esses dois limites, não está claro na hora que a gente olha a tabelinha dos limites. Então se eu pegar a minha CGH aqui, você vai ver que tem essas tabelinhas aqui e tem uma lá, uma tabelinha escrita STEL. Mas aonde que está o tal do limite TETO nessa tabelinha, como que eu sei? Quando é um limite TETO, ele está ali na frente do limite, um Czinho, do inglês CILING. E aí gera umas confusões, como por exemplo, ah, é um limite STEL TETO? Não, não é um limite STEL TETO, é um limite TETO. Só que a CGH, para ocupar menos espaço, como já estava com muita informação nessa tabelinha, ela colocou tudo junto. Para a gente começar a falar desses agentes, são limites parecidos, mas são diferentes. Eles são parecidos, mas são diferentes. Essa foi boa, né? Parecido, mas diferente. Por que eles são parecidos? Porque ambos os limites visam a prevenção de efeitos agudos. Efeitos que, por uma exposição muito curta, eles já podem causar um dano ali muito rápido. Então, eles visam efeitos agudos. Só que tem uma diferença. O limite TETO, ele é um limite que é para irritação física. O STEL não. O STEL são exposições de curta duração. E aí, os efeitos que estão relacionados a eles, é a irritação, não é irritação física, narcose em grau suficiente para evitar autossalvamento, sair da área, lesão tissular crônica, ou efeitos tóxicos, doses dependentes. Então, isso muda completamente. Então, a forma de coletar é diferente, a forma de interpretar é diferente, mas eles são parecidos porque são efeitos agudos. Então, isso aqui é uma coisa que você tem que saber, você tem que estudar e tem que ter um conhecimento para saber essa diferença de o que é um limite TETO e o que é um limite STEL em termos de forma de coleta e interpretação. Isso é fundamental, porque eles são diferentes. Não adianta falar qualquer coisa diferente disso. Eles são diferentes e pronto, acabou. E aí, como é que você sabe se um limite é STEL ou um limite é TETO? É simples. Você vai abrir o livreto da CGH na coluna STEL. Vai estar escrito lá um Czinho. Se tiver escrito um Czinho em frente ao número, ele é um limite TETO. E não é STEL. Fica claro aqui. Se não tem o Czinho, ele é STEL. É uma forma mais complicada, é uma forma mais burocrática da gente saber isso. Infelizmente, na CGH está assim e é mais difícil. Existe uma forma mais simples que você pode achar isso daí com um clique na substância, que é o HO FacilWeb e que eu uso no meu dia a dia. Então, como que você sabe? Você vai ter que pesquisar pelos agentes. Então, como que você fala? Você pesquisa aqui, por exemplo. Vamos pesquisar o hidróxido de sódio. Pesquisando aqui, em alguns segundos vai aparecer o nome da substância. Você adiciona ela. Vamos pesquisar um outro agente aqui, o álcool etílico. Você digita o nome aqui da substância. Ele vai pesquisar em alguns segundos. Opa, está aqui. Beleza. Adicionei. Bom, você não tem que saber antes quais são as substâncias que têm limite estel ou teto. Não. Você vai pesquisar a substância e saber qual que é o limite estel ou teto. O HO FacilWeb te permite isso. Você pesquisar pelo número K, sinônimos e tudo mais. Você tem referências tanto da NR15, como, por exemplo, o hidróxido de sódio. Não sei se você sabe, mas ele pode se enquadrar no anexo 13, como álcool escáusticos, a depender da atividade. Então, se for, você consegue enquadrá-lo. Tem a CGH. Aqui também a gente pode reproduzir esses direitos. E olha aqui. Diferente da CGH, nós fizemos o HO FacilWeb de uma forma que facilita a sua interpretação. Que você não tem que ficar interpretando o Czinho ou não. A gente deixa explícito, escrito para você. Se o limite é teto ou se o limite é estel. Por exemplo, o hidróxido de sódio. O limite é 2mg por metro cúbico. E esse limite é o quê? Teto. Está escrito aqui. Limite teto. Limite teto? Sim. Pronto. Acabou. O álcool etílico está aqui. Ele é um limite estel. Ele é teto? Não. Pronto. Simples assim. E aqui você consegue, inclusive, olhar o enquadramento, tanto quantitativo quanto qualitativo para o LTCart também. Então, se você quiser conhecer mais o HO FacilWeb, ver se é para você, se os planos se encaixam na sua realidade, na descrição desse vídeo tem um link aqui para você clicar e verificar lá. Então, veja se faz sentido para você. Veja o tempo que você vai poupar na sua vida. Você viu que com alguns segundos eu cliquei e já tive referências de todas as normas. Todos os usuários que utilizam essa plataforma falam que trabalhos que gastavam semanas agora gastam algumas horas. Então, veja se o HO FacilWeb é para você, clica no link e escolha o melhor plano para você assinar. E aí, eu quero trazer essa reflexão aqui para você. Olha, é muito importante você entender a diferença entre os limites de exposição ocupacional. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, os meus alunos do método HO Facil, que já dominam os agentes químicos e se destacam na higiene ocupacional, eles sabem que existem sete tipos de limites de exposição ocupacional na legislação brasileira. Existem sete tipos. Limite do tipo média ponderada no tempo, limite estel, limite teto, limite pico, limite para mistura, limite para asfixiantes e também os limites para superfície. Pois é, todos esses limites estão presentes na nossa legislação e cada um visa um tipo de prevenção. Isso é muito importante você ter em mente porque, assim, se existem diferentes tipos de limite, você tem que entender o que eles visam proteger e usá-los adequadamente. Isso faz parte do processo de domínio dos agentes químicos para a higiene ocupacional. Se existem limites que são diferentes, a forma de avaliação e a forma de reconhecimento de risco é totalmente diferente. Porque, senão, não tinha por que existir diferentes tipos de limites. Então, por que existe um teto e por que existe um estel? Porque eles visam prevenção de coisas distintas. Enquanto um limite do tipo teto, a gente está falando de avaliações que são instantâneas, eu estou falando do estel, avaliações em 15 minutos. Mas tem outras regras por trás dele que a gente precisa saber e adequar no nosso reconhecimento de riscos. Como, por exemplo, caso essa exposição esteja entre o valor estel e TWA. Existem algumas especificações muito importantes para você, higienista ocupacional, levar em consideração na sua avaliação. E eu não sei se você sabe disso. E eu não sei se o que você está entregando para essas empresas realmente são trabalhos de prevenção. Porque entender essas diferenças desses limites, dos sete limites da legislação, sete, sete limites, é um processo primordial. Porque eu costumo falar, o limite é rei. O limite é rei. Se o limite é rei, o limite que manda na higiene ocupacional e dominar os agentes químicos parte do pressuposto de você dominar esses sete tipos de limites. E são fáceis de você entender, porém você precisa buscar esses conhecimentos e aprender isso. Que provavelmente, talvez, você nunca tenha visto isso antes. Me conta aqui na área de comentados. Você já viu e conhece todos esses tipos de limites? E para que eles servem? Vamos repetir. Limite média ponderada no tempo. Limite estel. Limite teto. Limite pico. Limite para asfixiantes. Limite para misturas e limites para a superfície. Você conhece todos eles? Você sabe usar todos esses limites? Se você não sabe, cuidado que você pode estar cometendo vários equívocos, tanto na sua avaliação quanto no seu reconhecimento de risco. Mas tem como a gente buscar uma forma de te ajudar. Então, fique atento. Venha aprender comigo, porque eu vou te ensinar a dominar os agentes químicos para a higiene ocupacional para você se destacar nessa área. O mais importante que a gente sai desse vídeo aqui hoje é, existe uma diferença clara entre limite do tipo estel e limite do tipo teto. E nem sempre ele está totalmente claro na nossa CGH. Então, você tem que saber ler a CGH para saber se um limite é um limite teto, que causa irritação física. Ele vai ter um C antes do número que está na coluna estel. Se ele é um limite do tipo estel, esse limite não vai ter o C acompanhando ele. E a gente está falando de um limite para 15 minutos de exposição. Exposições agudas, mas que duram 15 minutos. Beleza? Gostou desse vídeo aqui? Deixa seu like aqui para mim. E também, se você está me vendo no YouTube, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem uma enxurrada de conteúdo aqui para você, para te ajudar a dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.